Estou eu aqui E vou preparar o almoço É Jesus Preparar o almoço Vou mostrar aqui pra vocês Já vem aqui o almoço Meio quilo Porque o povo come igual um jumento aqui É? Sim Comemos igual um jumento Ninguém economiza na hora de comer Não, não, não Ai que cozinha linda Ai me traz uma coisa mais linda Aqui nessa cozinha Que é? Eu Que linda Que linda Não quero nem ver linda Me despertando paixões Linda, linda, linda Esse aqui é papel higiênico Que eu tava secando o rosto Olha que pele linda Achei essas manchinhas na sua pele Pois é, mancha Aqui é mancha Aqui ó Esse por aqui é mancha Mancha, mancha de queijo? Sol Sol lá da serra Como eu não estou mais usando ácido Não esse tipo de ácido O cão me ligando Machuca o cão, eu insisti Você é satanás Satanás é você Ai disse pra ele que não quero conversar com ele Mas tem umas piquititita aqui Como essa aqui Deixa eu pegar uma que tá destacada Aqui ó Que é sarna Sarda Ó Mas algumas são mancha Mas essas piquitinhas aqui são sarna Voltando pra não me falar da minha beleza Que é notória Tem um cego ver Então Eu estarei colocando o almoço Um pouco Deixa eu pegar aqui um dentinho de ai Ó Então eu faço assim ó Esse dentinho Eu vou explicar pra vocês como é que eu faço Alho Jogo o alho aqui Pego o amigo O corredor das palhaças eróticas Começou por ela Assim ó Uma palhaça Amasso o alho Amassando o alho Como já está tudo bem Eu não queria acumular nada Já vou lavando Para que não fique nada dobrado Minha cozinha tá limpa Tá depe Olha só não o piso O piso tá rampa Mas olha isso Coupe top limpo Bancadinha limpa Bancada toda limpa Limpinha Por que que tá escuro aqui hein macho Deixa eu ver se tá no brilho máximo Tá Mas tá escuro Tudo limpo Tá tudo limpo Tudo muito limpinha Perguntar Ai Gis Fala sobre essas pétalas Na resenha aí Caso você queira algum assunto Que não esteja Que você não o encontre aqui Com certeza lá no de tudo Que o link tá na descrição Você encontra Só ir nas playlists E procurar o assunto Que você gostaria Ok Então vou fazer o seguinte Eu vou fazer hoje Aqui ó É o almoço do resto Galinha Que eu vou esquentar Porque eu fiz muito frango ontem Fiz muito feijão também ontem Fiz logo dois quilos Porque aqui todo dia No mínimo Meio quilo de arroz Meio quilo de feijão Por que que eu fiz muito Porque eu tinha alguns trabalhos Pra fazer Aí eu já fiz muito Entende? Eu vou comer Estarei comendo mais tarde Feijão preto Farei o feijão Esquentar o feijão No ladinho Só pus barro Esse feijão Já tá refogado Tá luz Só que toda vez Que eu vou esquentar Eu refogo Então eu estarei fazendo Um refogo aqui Tanto para o arroz Como para o feijão De uma vez Ok? O refogo que eu fiz Ali certamente É diferente desse Que eu estarei fazendo Na aula Agora Right? Então deixa eu colocá-los aqui Já botei a água ali Pra esquentar E Vou estarei Deixa eu ver se dá certo Aqui Vou colocar isso aqui Just a moment Olha Você está vendo? Estou vendo Você não consegue ver Ele fica assim Dá para ver Ok Então é o seguinte Vou Deixa eu ligar esse fogo O único fogo Com medo Que pega É esse aqui Os outros não pegam Entendesse? Aí eu fico usando o fosfor Fazer ele Deixar o prato E é claro Quando joga o fosfor fora Eu guardo o fosfor Para que é isso? Para reutilizar Então eu coloquei aí Aí eu faço assim Ó Vendo aqui um pedaço Corta aqui um pedaço De pimentão Pedaço de pimentão Tem semente Tira o guarda de semente Eu cortei já reservado aqui Para eu fazer muita falante Para levar para a fazenda No inverno Eu faço as falantes agora No inverno Leva as falantes Que tem Para a casa Lá da serra Para plantar Na minha espera Aí corta aqui um pedaço De cebola Fica assim Como eu já falei Já está Como eu mencionei Já está retolgado E por que você iria parar O ricor Para ficar melhor? Eu amo cozinhar E amo comer comida boa Nunca comi uma comida Tão gostosa Quanto a minha Momento Narciso É verdade Eu não posso ir fazer Já esqueci Eu já não comi Minha droga Não comi 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 Agora não comi Já comi Pronto Aí eu deixo Dar uma luchada Nas corpos Deixa eu dar uma luchada Minha droga E aí Se você deseja Ver o passo a passo De como eu faço Qualquer receita Vai na playlist Culinária Tem no mínimo Três mil vídeos Lá tem uma quantidade maior Valada de tudo Tudo um pouco silva Tem que estar na descrição E vai na playlist Culinária Ou então As melhores Lá tem várias Playlists Culinária Tem Tem a playlist Culinária Ok Tem as playlist Melhores Receitas de giza Doces e salgados Meu cliente Tem vários Títulos lá Então vai lá Quintena Tem quantidade maior Do que você Certo Aí eu irei fazer o serigante Eu fiz uma carne de poipa Não vou carne de poipa É carne de poipa Sobrou um pouquinho Então eu irei jogar foto Como eu tô doida E o meu voto Mas não vai nem ir a palante Então Bota aí Aqui Eu daria pra fazer Uma parofa De uma casa Eu acho que ele Fazia uma parofa Aqui Fazia uma coisa Porra de lá e colocar tudo dentro de casa. Quase não tem a hora aqui. Aqui ó, eu disse que iria botar... Vamos fazer assim ó. E se eu acrescentar o óleo ali, ficará excesso de óleo, só a luz. Então, só vou jogar assim, pra ficar com o óleo ali, fechando o óleo ali, fechando o óleo ali. E aí 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 Eu pego o arrozinho a lavar e posso arrumar o arroz que já tem feito, arroz refoldado com frio e carinho de poeta. Tem várias receitas aí, só receita mesmo popular, tá? Se você fizer receita com berinjela, aquelas receitas refinadas de gente que come comida papinho, só um pouquinho, nem ocupe seu tempo, porque não existe aqui. Eu não faço esse tipo de receita, só faço comida doida. Comida que realmente enche os tombos, que deixa os tombos recheados. Nada de pinguim de comida, é doida. O pai meu tem que só fazer pinguim de comida, que a pessoa come na bacia. O bicho não. Pra não engordar depois é só malhar com um jumento, com a risteira. Tem um risteiro, tem um bicicleta. No mínimo uma vez por um passo aqui em casa. Tá luxo. Então vou colocar uma pitadinha de sal aqui, porque eu iria acrescentar um pouco d'água aqui, né? Bater caldo. Bater caldo. Borra de água. Minhas receitas são tudo rápidas, não faço receita de ninguém. Por que Jesus? Não é porque não prestam, não. Só um luxo a receita das pessoas. Não é porque bota um caroço aqui, bota um caroço ali, bota o meu dente ali. Minhas receitas é bota tudo junto. Bate, que ele dá certo. Um pouquinho da água, pra dar uma frevida. Aí, vou mexidinha aqui. Tem um paninho aqui, um pra nas beiradas. Eu peço aqui pra ver. Só com minhas atas beiradas. Aí, vou mexer de água aqui. Aproveite, já vou lavando tudo. Vou fazer o que? Assim que eu terminar de fazer o seguinte, o que que eu irei fazer? Me deitar? Não, não vou me deitar. Assim que eu terminar de fazer o seguinte aqui, eu vou... Só esperar o arroz secar. Vou comer, vou no jumeiro. Comer? Comer, vou no jumeiro. Depois que eu comer, vou fazer esteira e bicicleta assistindo. Porque hoje, eu não fiz esteira e bicicleta. Não fiz pacifada, fiz. Estava trabalhando com as coisas. Fiz um pedacinho assim ali. Só tá no meio que fiz esteira. Olha. Que... Que delícia! Estou esquentada. Talvez eu faça um pirão. Talvez eu faça um pirão. Talvez eu faça um pirão dessa galera. Quer aprender a fazer pirão? Vai na playlist. Está tudo na playlist aí, macho. Vai lá que tu aprende a fazer pirão até de sábado. Ninguém tem algo nenhum. Tem todo tipo de receita aí. Todo tipo de receita aí. Tem todo tipo de receita aí. Aí deixa só prender aí. Perder não. Deixa para uma cozida. Uma leve cozida. Deixa só prender. Pode ser que estrague. Se você quer economizar o seu tempo na cozinha. Você não aprecia cozinhar. Enche o bom jumento de preguiça. Ou você quer ganhar tempo na cozinha. Tem várias dicas. Tanto aí na playlist culinária. Como lá no Inditurbo. Especialmente no Inditurbo. Tem várias dicas que eu dou. Para que você não ocorre o seu tempo na cozinha. Tá? Sempre não aprecia. Então, vou aproveitar. Vou fazer o quê? Vou aproveitar. Vou fazer uma pintinha. Ah, não. Preciso. Tua coisa. Tua doida, eu acho. Como é que tu vai fazer uma quente assim? Não lavo isso. Eu vou esperar o arroz. Para fazer a quentinha. Então, enquanto isso. Eu vou. Agora segura as presas ali. Vou preparar. Estarei preparando a maçã da tapiroca. Ok? Deixa eu virar agora aqui. Vou preparar a maçã da tapiroca. Ok? Deixa eu virar agora aqui. Vou preparar a maçã da tapiroca. Estar rapidinho. É. Não darei. É. A quantidade de receita. Não falarei sobre a receita agora. Por quê? Ah, deixa eu ver. Estou com paciência. Nem para dar o peito na esquina. Estou com paciência. E também. Já tem vídeo aí. Assim que tu entra no canal, tem um vídeo. O nome do vídeo é. Agora tu aprende a tapíota molinha. É o vídeo que aparece assim. Eu mostro quando eu faço tapioca, como sempre me perguntam quanto é o quilo da tapioca aqui, vareia, mas é mais ou menos 10 reais, essa tapioca que vende assim no quilo. Tem aquelas outras que vende no quilo mais demolhada, tem umas que vende de uma molhada, aquela ali, um pacote bem pequenininho, 8 reais mais ou menos, que é a fécula de mandioca, é a roma, não é o amido azedo, é a roma, não é polvilho, é roma. Então, perguntaram também porque eu faço, tem tanto trabalho em fazer, primeiro eu aprecio, segundo, essas massas molhadas, que já vem molhada, uma vez eu contei para experimentar, mas aí a bicha ficou rosto e um gosto horrível, cheiro de ferida, né, gosto de fumaça, não sei lá, cheiro de ferida, perturbador. Se eu jogar fora, nem comer aqui na bicha, bebe isso. Então, eu quero fazer a minha massa. Agora, se um dia encontrar uma massa parecida ou melhor que a minha, certamente, ou igual a minha, certamente, é como a minha já feita. Só que, provavelmente, eu sempre faço a minha massa, porque tem menos, contigo menos, é menos processada, né, lembrar daquela ali, com certeza, tem uma quantidade maior de conservantes. menos, entendeu? Pode ter certeza. Quanto menos, menos preparado tiver os próprios que tu compras, menos conservação tem, menos química. Ah, essa daqui, como só é processada, feita tanto essa daqui também, não tem búten, eu não sei se é que elas tem, tá? E também, ó, molho, não quebra minhas pernas, né, só molhar ali, e pronto. Tá molhadinho. Uma semana aí, dura uma semana, certo? Essa massa que eu faço aqui, ó. Dizem que dura mais não, eu não sei. Eu digo que uma semana, porque foi o máximo que, um quilo durou nessa casa. Uma semana. Outro, eu sei que durou. Eu corro aqui como gosto mesmo. E durou uma semana aí, porque, se nós não comemos outra coisa no breakfast, no café da manhã, eu vou dar um exemplo. Pela manhã, cinco horas da manhã, todos os dias eu faço no mínimo quatro tapioca grandes pro Beto, o cachorro levado, né? Pro Jamie eu faço cuscuz. O Beto não faz cuscuz todo dia pra ele, porque as tripas dele ficam perturbadas, mentalmente perturbadas. Esse primeiro cuscuz todo ele fica. Então, eu faço cuscuz pra ele uma ou no máximo duas vezes na semana, pra ele levar. Às vezes também, fim de semana comemos, mas, na maioria dos dias na semana, é esse aqui. Entendeu? Eu faço cuscuz. E eu alterno com... Às vezes ele leva um aipim, que é uma macaxeira, pra comer também. Mas, se ele não... Se eu não ficar alternando com cuscuz ou com pão, às vezes ele leva pão. Eu não gosto que ele leva pão todo dia, não. Eu não levo. Porque pão todo dia, todo dia glúten, não é legal. Nem macarrão eu faço todo dia. É delícia, mas eu não faço macarrão todo dia, isso pra mim também. Não comemos massa todos os dias, tá? Você quer um peneiro? Você compra em qualquer feirinha, vem com essas peneiras aqui, ó. Só vocês verem, eu quero a peneira pra amassar que tá piroca. Não, eu quero a peneira aí pra amassar que tá piroca. Acabou. Então, se ele levasse todo dia sem me alternar com pão ou mesmo com cuscuz, isso, vixi, só daria pra amassar que eu não entendi aquilo aqui, ok? Será que você acorda cedo? Por que? Perguntado. Por que você acorda quatro e meia, cinco horas da manhã? Porque pouco trabalho. No máximo cinco e vinte, no máximo cinco e vinte eles já precisam estar no zonco. Então, eu tenho que acordar cedo pra fazer, preparar o lanche dele, preparar o lanche deles dois e a vitamina. O Beto, o Jayme come cuscuz em casa e come um lanche dele em casa. O Beto, ele come um lanche que ele come em casa, é vitamina, eu faço uma vitamina aí de frutas pra ele, ali ó, banana com uma outra fruta em nome de abacate, pra ele, Jess. O Jayme come, o Jayme come cuscuz, um ovo, dois ovos e cuscuz, um marmitinho de cuscuz. Ele toma o breakfast dele, o Beto só toma o breakfast quando chega do trabalho. Aqui ele toma só um daninho. Eu prefiro que ele saia, porque a vitamina é rápida, né? Se meu cachorro saísse de casa umas oito horas, aí daria tempo. Teríamos disponibilidade pra todos os dias lancharmos juntos. Antes que ele saia cedo, é só pra engolir. Então, tem que ser uma, olha como fica bem relaxa. Então, precisa ser uma refeição rápida. Eu faço uma vitamina bem reforçada, coloco meston, coloco fruta, leite, meston, ou mesmo esse pedaço de arco no meio. Aí eu coloco aqui e põe na geladeira. Exemplo, no domingo, quando eu faço um domingo, eu já faço isso aqui cheio. Que é um a um quilo e meio que eu faço. Aqui dá pra botar um quilo e meio demais. Tá vendo? Aí você bota assim e põe na cedo. A geladeira. E de manhã vai só tirando e fazendo. Eu gosto. Você tem que trabalhar uma vez. Se você fizer tudo, é porque ele prefere fazer mais pouco. que eu gosto de comida fresca. Eu aprecio cozinhar e aprecio comer. E eu gosto de comer comida fresca. Se vocês compram que tem ele, tá vendo aqui? Tá só um interesse. Só um coisa, né? Deixa eu arrangar tudo aqui. Esse é o de um dia aqui. Vamos lá. Vamos lá. Mas, no contrário, nem pensava, já passa rápido, já tem meio para cuidar. Olha o quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está na frente, o diabo aqui. Tirar aqui. Olha aí. Aqui o feijão. Delícia. Olha o cheiro. Toda vez que você refoga o feijão, fica com cheiro de feijão fresco e o sabor também. Está aqui o arroz com carne de poico. Arroz quebra-queixo com carne de poico. Se não for de poico, com certeza é de poico. Bem durinho, do jeito que eu aprecio. Oh, delícia. Por como que o dente cai. Ai, que gostoso. Com creme de galinha, com vatanapá. Ai, que lindo. Tem tudo aí. Receita de creme de galinha, de frango ou de pinto e vatapá. A galinha. Delícia. Está começando a frever agora. Que luxo, né? Olha que gastosura. Luxo. Como que o dente cai, macho? Não tem bicho novo. Delicinha, delicinha, delicinha. Feijão, arroz. Disseram. As pessoas dizem que você só come arroz e feijão. Eu me livre. Então, não coma, minha amiga. Eu faço na minha casa o que eu aprecio. Minha família e eu apreciamos comer. E nós apreciamos comer isso. Arroz e feijão. Se você não apreciar, faça aí sua linguiça, sua salsicha, seu sanduíche. Não sei. Eu aprecio comer isso. Olha o cão me ligando. Vou já te bloquear, cão. Deixa eu mostrar assim, né? Filma direitinho, Giza. Mostra direitinho as coisas que você está fazendo. Tá aí. Vocês viram, Giza? Tá aí. Delícia. Vou mostrar ali. Olha. Eu deixo... Eu coloco a massa. Assim, ó. Não põe... Porque, assim, essa minha parte aqui de cima da geladeira, ela... Ela costuma congelar as coisas. Entende? Então, não põe lá em cima. É muito difícil. Só se aqui estiver cheio, lotado, aí eu põe lá em cima. Mas eu coloco a massa mais aqui embaixo, que é pra não secar. Porque se ficar muito gelada, como lá em cima, ela fica ressecada. Não fica bom. E o cuscuz também. Eu já deixo pronto. Se for da manhã, eu só põe na cuscuzera. E só faço pra preparar a massa. Entendeu? Então, sempre tem na minha casa cuscuz e tapiroca. Sempre. Sempre. A geladeira tá limpinha, tá luz. Só preciso, qualquer ano, ir enchê-la. Né? Porque ela tá quase passando conta. Só preciso enchê-la. Tá bom? Você vê quanto tempo faz feito. 30 minutos. Ok. Porque a minha casa tá limpa, ó. Tá tudo bonitinho, limpinho, bacaninha. Despertando paixões, luz. Deixa eu ver se a coisa tá bom. Tá bom. Vou comer agora. Vou me lascar. Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Diz a Ana, ó. O melhor da vida. Tudo de bom. Tá escuro. Tudo de bom pra tu e toda a tua família. Obrigada por assistir e comentar. Se puder, deixa o teu like. Se puder, deixa um pix. Tá na descrição. É só clicar e mostrar mais. Diz a Ana, lá em cena, arroba, arroba, ponto com. Esse pix é para as doações ou para as consultorias particulares também. Tá? Você faz o pix. Depois fala comigo pelo insta, arroba, xa, rosa. Envia o comprovante. Tá bom? Obrigada, o carinho. É nóis. Beijos. Tudo de bom. Melhor da vida. Tem um valeu demais. É um coraçãozinho aí abaixo. Perto do gostei. Valeu demais. Você colaborar aqui, caso você deseje. Tchau. Bye. Tchau. 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 Tchau.